Olá a todos! Sejam bem-vindos ao canal Receitas Caseiras de Família. Aqui nós somos a sua revista de informações de todas as manhãs. E hoje nós vamos falar do Mastruz. Quem já ouviu falar no Mastruz com leite? O famoso Mastruz com leite. Hoje nós vamos falar dos benefícios do Mastruz. Pra começar, nós podemos te dizer que ele fortalece o seu sistema imunológico. O Mastruz possui em sua composição uma grande quantidade de vitaminas, dentre elas a vitamina C. Desta forma se torna um grande aliado na proteção do nosso corpo, aumentando nossas defesas e fortalecendo nossa imunidade. Por conter essa grande quantidade de vitamina C, o Mastruz também é capaz de auxiliar no tratamento de gripes e também de resfriados. Basta a ingestão de uma xícara de chá feito com a planta que já será possível sentir o alívio aí desses sintomas. Você sabia que o Mastruz também pode aliviar problemas respiratórios? Quem possui problemas respiratórios pode e deve fazer uso da planta em momentos de crise, pois ela é capaz de fazer a limpeza do muco e do catarro do nosso organismo. Sendo assim, em uma crise de asma, rinite ou sinusite, basta ingerir uma xícara de chá das folhas de Mastruz para se sentir uma melhora significativa. Outra forma de ingerir a erva é misturando com leite, uma poderosa combinação para eliminar aí o muco, o catarro. Auxilia também no tratamento de problemas digestivos. O remédio natural para os problemas digestivos é o chá das folhas do Mastruz. Pode ser utilizado em caso de má digestão, após o consumo de comidas mais gordurosas ou pesadas, e até mesmo para crise de gastrite, causando alívio rápido para as dores que tanto incomodam. Outro benefício da sua eficácia é contra a flatulência. Acelera também aí a cicatrização de machucado. As suas folhas possuem uma grande quantidade de óleos essenciais, fazendo com que o seu chá seja ótimo para cicatrizar, que pode ser utilizado até mesmo em machucados que estejam sangrando. O chá do Mastruz é capaz de acelerar a cicatrização, fazendo com que o ferimento pare de sangrar o mais rapidamente, além de evitar o surgimento também de hematomas. Poderoso aí no auxílio contra parasitas e bactérias intestinais. Por sua poderosa combinação de vitaminas e minerais, o Mastruz possui uma significativa ação bacteriana, se tornando um remédio potente contra parasitas e bactérias intestinais. Você sabia também que o Mastruz alivia cólicas menstruais? Devido às suas propriedades calmantes, o chá de Mastruz auxilia no auxílio aí, no alívio de cólicas menstruais. Até mesmo naquelas cólicas mais fortes. Mas nunca esqueça de pegar informações, de pegar orientações aí com o seu médico. Só ele que sabe aí as doses que você deve tomar. Nunca tome nada sem antes falar com o seu médico. E se você gostou, não esqueça de compartilhar esse vídeo aí usando as suas redes sociais e de deixar um joinha e de se inscrever no nosso canal.